Hoje é um momento de bastante alegria para nós, do dever cumprido, que nós abraçamos esse projeto, a alfabetização de adultos. Então, como eu estava conversando agora há pouco, no começo foi muito difícil para nós, porque nós buscamos alunos e aí parece que quando chega nessa idade, eles não acreditam que eles conseguem alguma coisa. E nós fomos através da Secretaria de Assistência, lá na terceira idade, foi onde nós conseguimos nossos primeiros alunos. E daí, começamos com seis alunos, aí um foi comunicando com o outro, e hoje nós estamos aí com 27 alunos no projeto. Tem alunos que já sabem ler, tem alunos que entrou, não conhecia nem as vogais, hoje já conhece, tem alunos já lendo pequeno texto, e a gente pretende o ano que vem continuar com esse lindo projeto. E hoje é um dia de muita alegria, e hoje o que eu tenho que falar é só gratidão. Justamente isso que eu ia perguntar para a senhora, secretária, a gente sabe que uma turma puxa a outra, e com certeza haverá mais procuras, então a população pode esperar que o ano que vem esse projeto deve continuar. Sim, com certeza vai continuar sim, inclusive nós já estamos até fazendo a pré-matrícula para o ano que vem, vai ser na Secretaria, nós já tivemos várias pessoas mandando mensagem para mim através do WhatsApp, querendo saber como funciona o projeto, se o ano que vem vai ter o projeto, e nós vamos dar continuidade sim no projeto o ano que vem. Obrigado. Obrigado. Obrigado.